Fala pessoal da Oficina da NET, tudo bem com vocês? Esse aqui é o vídeo de unboxing do Moto Z2 Play. O aparelho acabou de chegar aqui na redação e é claro que a gente vai trazer a análise completa da Oficina da NET para vocês poderem ver o que tem esse aparelho e como ele funciona e todas as features dele, tá bom? Ele veio com dois snaps, o da bateria e também o da câmera que tem zoom ótico de 10x. No review a gente vai trazer fotos, aproximação e tudo mais completo. Fica aguardando aí por alguns dias que vai sair nossa análise completa, tá bom? Fica agora então com o vídeo de unboxing. Essa é a caixa do Moto Z2 Play, ela é vermelha. Aqui a gente vem a primeira caixinha com os manuais. Logo após os manuais a gente consegue ver o aparelho já envolto nas suas superfícies de plástico para protegê-lo. A gente vai tirar agora essas duas camadas de plástico. Esse é o Moto Z2 Play, ele é bem fino. Ele é leve. A protuberância da câmera parece ainda maior, mas ela serve também para segurar as snaps. Posicionar ele aqui para foto. Agora vamos ver o que tem mais dentro da caixa. Olha só, já vem um outro snap aqui, uma caixinha com outro snap abaixo do telefone. A gente vai abrir depois. E dentro dessa caixa ainda temos aqui o cabo USB, esse aqui é o fone de ouvido. O carregador, que ele é Turbo Power. A gente vai fazer os testes para saber quanto tempo demora para carregar a bateria. Até para saber quanto tempo também demora para carregar o snap de bateria. Temos aqui também, esse é o cabo USB. Ele é USB do tipo C. Bem, agora vamos ver o que tem dentro dessa caixa de snap. Olha só. Isso é uma case do snap da câmera. Vamos tirar ele aqui do plástico. Nossa, é pesado. É realmente pesado esse snap da câmera. Mas, bom, ele deve ter qualidade também. Essa aqui é uma case para você guardar o snap da câmera. É uma case que vem junto. Para poder transportar ele por aí. Eu não sei o quão útil é isso. Se as pessoas ainda teriam capacidade de ficar carregando isso. Mas, enfim, a gente vai analisar. E traz junto isso também no review. E o cabo USB do tipo C. Esse aqui é o fone de ouvido. Ele tem uma construção. Parece bem acabada. Ele é um fiozinho flat. Não é um fio redondo. Então, evita de enrolar. Eu acho que é uma coisa bem interessante. E o fone é realmente bonito. E agora a outra caixa de snap. Que vem a bateria. A gente vai abrir ela aqui. E vamos ver quanto de tamanho ela é. Esse snap. E qual a capacidade também dele. Esse aqui, então, é o snap da bateria. Ela vem com a protuberância da câmera aberta. Para poder continuar utilizando. A bateria tem 2200 mAh sobressalente. Valeu, pessoal. Esse aqui foi o vídeo de unboxing do Moto Z2 Play. E daqui uns dias, a gente traz aí, então, o vídeo de review do aparelho. Review completo. Se você quiser saber alguma coisa extra do aparelho. Comente aí nas redes sociais. Para a gente poder testar também. E trazer isso junto no review. Se você gostou desse vídeo. Dá um like. E inscreva-se em nosso canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho